Boa tarde, a aula 16 vai falar sobre métodos e teoria de otimização. Eu peguei dois capítulos de um livro de otimização para dar um geral assim da ideia de otimização nessa aula. Porque a aula que vem, que é a aula 17, nós vamos focar especificamente no controlador RQR, que é o linear quadrático que a gente pega o leito. E essa aula aqui, ela me ajuda a ser um geralzão de otimização e depois a gente foca num caso específico, que é o RQR. A gente vai falar bastante coisa de cálculo aqui, ingredientes, de reciana, então a gente vai ter vários conceitos que a gente vai comentar nesse caminho. Então vamos começar. O problema da otimização... O problema da otimização, né, ele começa... Se define uma função objetiva, então eu tenho uma função que eu quero minimizar. E a gente denomina essa função que eu quero minimizar de função objetiva, que está sujeita a restrições. Então, no caso geral, ela tem... Equalic e Constraintes são restrições por igualdade e restrições por imigualdade, aqui é desigualdade, não. Então, inequalic e Constraintes. Ele tem esses dois tipos de Constraintes, de restrições, e uma função objetiva aqui. Então eu vou comentar bastante isso. A função que eu quero minimizar e as restrições às quais ela está sujeita. Então, beleza. Então é isso que eu quero fazer. Minimizar uma função sujeita a restrições. Dois tipos de restrições. É legal que eu vou fazer isso, que a função que eu esteja trabalhando em fx seja uma função contínua. Essa é a primeira coisa que é interessante que eu busque. Que as funções sejam contínuas. Por definir se ela é contínua, eu vou olhar o quê? Se a função fx0 existe, ela tem que existir num ponto fx0, fx0. O limite dela, ou seja, em torno daquele ponto também dela existir. E que o limite de fx0 para a restrição de x0 seja igual a fx0. Com certeza, eu estou falando, na verdade, matematicamente, mas eu estou falando que a função é contínua. Essa é uma função descontínua. E essa é uma função descontínua, porque também é a derivada dela. A função e a derivada dela tem que ser contínua. Cadê? Ela tem que ter derivada. Aqui, na verdade, não tem uma derivada nesse ponto. Isso é uma função contínua para mim. Tem um problema, o primeiro problema que eu vou apresentar para vocês, que é o problema do non-linear problem, ou nlp, que é o programa não-linear. que é um tipo de problema em que eu tenho uma função não-linear sujeita a restrições. Aqui, a minha restrição g, que é uma restrição de desigualdade, ela vai de um valor mínimo, um valor máximo, que tem duas limites. E a minha variável x, aqui também tem dois limites, que eu estou restringindo ela. Então, o que eu falo de restrição é quando eu restrivo em uma região. Se ela não tiver restrição, ela vai fazer qualquer valor. Então, vou dar um exemplo aqui, um exemplo numérico. Eu tenho uma função gi, que é a minha restrição, que é da menor ou igual a zero. E o meu valor x tem que ser maior ou igual a zero. Visualmente, para ver isso aqui, é um valor qualquer aqui. Eu nem falei qual é o valor dessa função, eu estou mostrando graficamente. Eu tenho essa região aqui, ela está delimitada. Então, a região que ele chama de região viável aqui, é o que está aqui dentro. Então, ele restringiu uma região, falou, eu vou procurar o meu máximo, o mínimo da minha função, dentro dessa região. Então, as restrições, elas servem para isso. Elas vão comparar a função objetivo com a restrição e eu tenho que encontrar algo que esteja sobrepondo as duas ali. Outro exemplo, a gente vai pegar essa função aqui, essa é a minha função objetivo, f. x1 menos 3 ao quadrado, x2 menos 4 ao quadrado. Essa função vai me dar isso aqui. Esse é o ponto, e ele tem um círculo concêntrico que vai até o infinito aqui, isso é uma região, um plano que vai até o infinito. Mas, para cada valor de círculo desse, eu tenho um valor de uma função f. Se eu olhar aqui, as variáveis x e y, elas são, pode ser qualquer valor, pode ser 0, 0, 1, 1, 2, 2, e assim vai. Então, é um plano. O ponto que nasce essa função é do ponto 3 e 4, e ela vai se expandindo, e para cada valor círculo ali, eu tenho um valor para a função f, que vai de 0 até o infinito. Então, aqui, por exemplo, f do a 0, que é f do a 0, que é f do a 0, 67, 2, 4, e assim vai. Essa função está sujeita a essas restrições. Quais são as restrições? Essas quatro restrições. Cada uma delas vai formar aqui uma das retas que forma essa região aqui. O que eu vou olhar, então? Eu vou olhar qual é o mínimo, qual é o menor valor de f que eu vou encontrar dentro dessa região. A gente vai observar que o menor valor é esse ponto aqui. que é quando f é igual a 2, porque qualquer outro ponto que a gente coloca, f é maior. A seleção é que você pega esse ponto aqui é uma outra circunferência que tem um valor de f maior que 2. Então, esse aqui é o meu mínimo. Ou seja, encontrei o menor valor da função f dentro da área que eu resolvi. O mínimo ocorre bem na fronteira aqui, bem no limite da minha restrição. Eu posso ter um outro caso, um outro exemplo que o meu centro dá aqui, 2 e 2. Então, o meu mínimo é o mínimo local global mesmo. Está aqui dentro já. Aqui eu tenho uma função que ela tem dois mínimos. Esse é o mínimo global sem restrição. Se eu não tivesse a restrição, esse seria o meu mínimo global que é f0. Eu tenho um outro mínimo local em f4. Imagina, a função tem seus vales e tem um vale que é o vale global menor de todos. Esse aqui é 0 e esse aqui é um outro vale que seria f4. quando eu fiz a restrição aqui, agora eu vou ter que encontrar os mínimos, mas dentro dessa região. Então, eu vou ter um mínimo local aqui e vou ter um mínimo global que é esse aqui. Porque esse aqui é f3, ela é menor que essa. Então, eu tenho dois mínimos, mas o menor de todos é esse aqui. Ele é o meu mínimo global. Por que ele não é mais esse cara, o mínimo? Por causa da restrição que eu coloquei aqui. Restrição da região. Estou jogando um monte de conceito aqui. Agora eu vou a outro conceito novo. Tem outro conceito interessante que é falar sobre a convexidade e depois falar de concavidade de uma função. Então, eu estou falando da função f que eu quero minimizar do jeito das restrições. Eu falei que as restrições podem ser de igualdade e desigualdade. Comentei que tem o caso em que a função não pode ser não-linear, não pode ser de lineares ou não-lineares essas restrições e essa função. Agora eu vou olhar, por exemplo, se tanto a função f quanto as restrições são convexas ou não. Por que? Porque se ela for convexa, eu tenho garantido que o sistema é o mínimo e se ela for concava que ele é o máximo. Então, aqui. Aí eu tenho que definir duas coisas. Uma é um conjunto que pode ser convexo ou uma função que pode ser convexa. É um conjunto de pontos. No caso, os valores de x são as minhas variáveis, meu vetor de variáveis pode ser convexo quanto a minha função f pode ser convexa. Para ela ser convexa, o que eu tenho que olhar é o seguinte. tem que olhar. Essa região é convexa por quê? Se eu pegar dois pontos aqui, qualquer dois pontos, eles estão dentro, a reta que eu formo está dentro, dois pontos dentro dessa região, qualquer dois pontos aqui dentro, a reta que existe entre eles também está dentro da região. Esse sistema é, essa região é convexa. Essa região é convexa. Agora, se está aqui não é, por quê? Aqui vai estar dentro da região, mas vai ter uma prognação de pontos daqui para cá que a reta está fora. Então, esse caso particular aqui, por causa dessa regiãozinha aqui, ele não é convexa. Então, eu falo de região, essa região, essa região, converxa, essa região é da restrição. Isso, provocado pela restrição, exatamente. Não estou falando da função, não, funciona é a próxima, essa aqui é da restrição, formou essa região, que eu chamo de região viável aqui, feasible region. agora eu posso olhar também, ah não, eu estou falando ainda da função, agora eu vou falar de convexa, da função. Então, lembra, eu tinha a função e as restrições, vou falar da função agora, a função também pode ser convexa ou não. Para isso, por exemplo, aqui, aqui é um pouquinho mais complicado, mas essa é a minha função. por que que eu sei que esse cara aqui é convexo? Porque, quando eu olho, esse aqui é o meu x, um x qualquer. Não, x1, x2. Aí vai ter essa função que vai vir aqui para cá e vai ter a reta que vem aqui para cá. Eu vou comparar as duas. Quem tiver, se ela for convexa, a função é menor do que, a função, disso tudo é menor do que a função do caderno deles. Então, a função é essa daqui. E essa daqui é uma combinação linear das funções de x1, x2, 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 x2. Então, se eu olhar o valor aqui, nesse ponto, ele é menor do que esse. Então, a função tem que ser sempre menor ou igual que a combinação linear das funções. Esse cara é o contrário. Se você olhar que a função é um valor maior que a combinação linear. Esse cara é o contrário. E essa função é a convexa. O que eu estou interessado agora é o seguinte. Na verdade, isso aí é importante só para eu comentar. O que a gente vai usar para identificar se ela é convexa ou não nem é isso. Vou contar. Por que é importante eu saber se o sistema é convexo ou não? Porque se ele for convexo, então aqui, a convexa, o problema do problema, é um problema em que eu tenho programação linear, o MLB que eu acabei de falar lá, quando eu tenho programação linear, ou seja, a função objetiva não linear, e a minha função for convexa, eu vou ter um mínimo local. X é convex function e o B foi uma indequalive, como é o caso aqui, constraints. eu tenho um mínimo local, que também é um mínimo global. Então, quando eu encontrar o mínimo, ele é local global. Então, eu garantir que eu encontrei o mínimo, se ela for convexa. Se ela for concava, concave, é o concava, então eu estou encontrando o máximo, é o inverso. Se for convexa, é o mínimo, só que o concave é o máximo. Como é que eu vou encontrar isso de verdade? Eu vou encontrar isso de verdade, vai no novo conceito. Então tá, aqui o que eu quero fazer? Eu quero saber se a função é concava ou convexa. Concava ou convexa. Para isso, eu vou olhar a Hessiana da função f. Então, eu vou encontrar uma matriz chamada matriz Hessiana. A matriz Hessiana, ela é a adequada parcial segunda da função f. Já vou mostrar aqui a fórmula da adequada segunda. Fica mais fácil. Então eu pego a função fx, é o objetivo, faço a derivada segunda dela. Se ela tiver só duas variáveis x1 e x2, ela fica, derivada segunda de f relacionada x1 ao quadrado, depois derivada de x2 ao quadrado, ainda tem uma derivada segunda de x1 e derivada de x2. Então são iguais esses termos, e esses termos aqui é que vão ser diferentes. Seria diferente e igual a igual. Enfim, são três opções que eu tenho de valor aí. Então vamos lá. Por enquanto eu defini já que eu tenho a tal de Hessiana que é a derivada parcial, uma matriz. Ela é importante por quê? Vai ter essa propriedade aqui, que se x transposto a hx0 for menor ou igual a 1, o sistema é convexo. Mas isso só vai acontecer sabendo que x é um vetor, um vetor transposto por vetor, isso só vai acontecer se essa matriz aqui foi considerada. Aí vem agora as definições. Essa matriz pode ser positiva, negativa, positiva sendo definida, é isso que eu quero explicar agora. O que são essas coisas que ela pode ser? Então a h é positiva definida quando isso aqui, a h transposta de x transposta a hx é maior que zero. Para qualquer valor de x. Só que eu não vou olhar os x, na verdade, porque os x, quando eu estou multiplicando, isso aqui é um detalhe, x transposto vezes x é como se eu estivesse sendo x ao quadrado. Você pega o vetor, ele é a coluna, você transpõe ele, o vetor linha, vezes ele mesmo. Então você está multiplicando x1 vezes x1, x2 vezes x2, então você está fazendo ao quadrado. Então não importa o sinal disso aqui, vai dar positivo sempre. Porque você não olha o sinal do x, eu olho o sinal do h, que está aqui dentro. Ele é que vai definir o sinal. se é maior que zero, se o h for maior que zero. O que quer dizer a matriz ser maior que zero? Os altos valores dela, é isso que eu vou olhar. Se ela tiver todos os altos valores maiores que zero, ela é considerada uma matriz positiva definida. Todos os altos valores são maiores que zero. Se ela tiver pelo menos um alto valor igual a zero e o resto positivo, ela é uma matriz positiva semidefinida. É sempre porque um ou mais alto valor ser igual a zero. Se o h tiver os seus altos valores, que é h de novo, esse ano, tem que calcular ela. Se ela tiver altos valores menores que zero, ela é negativa semidefinida. Todos são menores que zero. Se tiver um ou mais igual a zero, o resto negativo ela é semidefinida. Negativo semidefinida. Ok? Agora pode acontecer ela ser indefinida. Esse aqui é o caso problemático. Alguns altos valores dela podem ser maiores se ela quiser e outros maiores que zero. Se ela tiver um alto valor menor ou maior, ela é indefinida. Porque dependendo do valor de x ela ter um valor maior que zero, pode ser negativo. Ela vai mostrar até graficamente o que é que é disso aqui. Mas está ok entender a ideia da Hissiana? Para que ela serve? Ela serve para caracterizar, depois a gente vai mostrar mais à frente, não só se o sistema é convexo e com o campo. Ele vai mostrar se o sistema é uma célula. qual que é a característica da minha função, na verdade? O meu ponto, desculpa, o meu ponto de operação que eu estou escolhendo o sistema. Se ele é estável, instável, se ele vai ser estável para um lado, estável para o outro, assim, vai. Ah, então é aqui, all the eigenvalues of index. Então, olha os altos valores da minha Hissiana e é aqui que eu acabei de falar lá, se for maior que zero, ela é positiva e definida, maior ou igual a zero do que sempre definida, negativa e menor e assim mais. Aqui é a mesma coisa que eu falei antes. Então, vai, strictly convex, com todo mundo é positivo, ela é estritamente convexa. Se ela for estritamente convexa, se ela for estritamente convexa, ela também é convexa. Será um caso mais convexo do que a 1, que é o zero. vamos lá. Já mostrei, né? Fazer derivadas. Ó, se for três variáveis, aí você é 3 por 3, tá? E assim, sucessivamente, derivada a Hissiana dela. Isso se aplica para o número de estados que ele tem? Número de estados, sim? Que é o número que está na direita, se você tiver uma função de n-estados, então isso se aplica para um espaço de n-estados. Sim. provavelmente vai ser da ordem do número de estados do sistema. Provavelmente. Aqui ele está fazendo dois, é, segundo a ordem, só dois, dois variáveis, né? 2x2 porque mais visual é mais fácil de explicar. Mas se for 10 estados, 10 por 10. Ahm, aqui é um exemplo para determinar a... qual é o tipo, essa função tem que característica ela tem. Então eu pego a função, aqui a função e vou calcular a minha reciana dela. Faço a derivada primeira, a derivada segunda. Vai bem fácil, a derivada primeira com relação a x1 vai ficar 4x1 menos 3x2. Derivei de novo, isso aqui vai ficar só 4 com relação a x1, um quadrado. Aqui o primeiro termo. o segundo termo é derivada com relação a x2. Vai dar a mesma coisa. Deu? Aqui. Com relação a x2 vai virar menos 3x1 e mais 4x2. Derivei de novo e fica 4. Com relação a x1, x2. Eu pego essa primeira aqui, por exemplo, e deriva agora com relação a x2. Vai ficar menos 3. Se eu fizer o inverso, pegar essa daqui agora, e a derivada com relação a x1 vai dar menos 3 também, porque tem que dar igual. Quando tu faz derivar primeiro x1 e depois x2 ou x2 e depois x1 tem que dar o mesmo resultado. Então, essa diagonal aqui vai dar igual. Isso é uma característica interessante que eu não comentei. A matriz reciana tem que ser simétrica. O que é uma matriz simétrica? Isso vai acontecer até nos casos das funções que a gente vai mostrar na próxima aula e da matriz que a gente vai ter que escolher umas matrizes de peso lá, elas tem que ser simétricas. Simétricas quando ela é igual a transporta dela. Se você transpôr ela aqui, ela vai dar igual. E para ser simétrica, essa coluna aqui tem que ser igual. Essa anticoluna. Então, a reciana é uma matriz simétrica e ela vai ser por definição. Já pelo próprio método de encontrar ela, ela vai ser simétrica. O que eu observei quando eu peguei essa reciana que eu comprei os altos valores? Encontrei valores de 7 e 1. Ou seja, são positivos os altos valores. Essa matriz é o quê? Ela é positiva e negativa. Positiva e estritamente convex. E estritamente convex. Positiva e definida, né? Definida, portanto, é estritamente convex. Beleza. Isso aí. Posso fazer esse para o outro caso que agora eu fiz para a restrição. Eu fiz para a função. Calculei e falei que essa função é complexa e é estritamente convex. Agora eu quero saber o seguinte. As minhas restrições elas são há tanto tempo de duas restrições inigualdade e desigualdade aqui. As restrições vão fazer a mesma coisa. Eu vou calcular. Essa aqui é a meia de 1. Então eu passei esse 1 para cá e falei, olha, g de 1x é igual a menos x1 para dar mais x2 menos 1 que é maior ou a 0. Calculei um x do g de 1 e g de x2 também eu não ocuro que é maior ou igual a 0. Passei esse 2 para cá. Agora eu calculo a receana para essa e para essa função. Encontrei que essa daqui só tem um alto valor igual a 0. Não precisa nem olhar. Essa daqui como aqui é do 0 os alto valores já são a diagonal dela. Quando é uma matriz identidade ou melhor, quando é uma matriz diagonal os alto valores já estão na diagonal dela. Não precisa nem calcular mais nada. É menos 2 e 0. 0 e 0. Então ela é negativa definida. Definida não, né? Semi-definida. Não sei. é negativa semi-definida e semi-negativa semi-definida na russa ou negativa semi-definida. Na verdade essa daqui ela pode ser negativa ou positiva semi-definida. Não importa. Mas como ela pode ser negativa semi-definida ela é negativa. Convexa e termos de mais. Ok. Então ela vai ser conqueiva. Porque elas são negativas elas são conqueiva. convexa e concavas em português. Concavas. Ah, então elas são concavas. Agora Ah, tá. Isso aqui é só o gráfico das duas. Ela tá aqui. Agora detalhe. O que é que aquela lá aquela G2 ela deu tanto ela deu 0,0 e ela foi tanto negativa como positiva na verdade? Ela é as duas coisas. Porque ela é uma reta. Quando você tem uma reta ela vai ter outro valor 0,0 a reciana dela e ela vai ser sentada com um comportamento complexo. Ela tem as duas coisas. Ela tá exatamente no meio do caminho. Quando ela não ela é linear. Coisa disse que é linear. Se ela fosse não linear ela ia ter curvado pra um lado ou pro outro lado. Aí ela ia ser uma ou outra. A reta que é linear tá bem no meio do caminho. Ok? Quer outro exemplo? Ele deu quatro restrições, né? Uma, duas. Fez quatro restrições. X2 X1 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 E ele restrivia essa região aqui. Eu já falei que como todas as restrições são côncavas isso gerou uma região complexa. Fechada, complexa. Então isso vai acontecer. Um número de restrições côncavas que formam uma região fechada ou gerar uma região que seja convexa. Ok? Agora a parte legal. Se geometria ou geometric interpretation é de uma função quadrática. Eu tô pegando uma função fx quadrática. Tá vendo? Tem x ao quadrado aqui. 1x2 ao quadrado. Então esse aqui é não linear, quadrático. e aí a gente vai observar o seguinte. Pega esse cara aqui e calcula a resciana dela. Aí eu posso encontrar essa combinação daqueles sinais. A resciana pode ser dois sinais negativos, dois positivos. iguais, ó, iguais, elas são iguais com os mesmos sinais negativo e positivo. Elas podem ser com o mesmo sinal positivo e negativo e positivo, mas agora uma ser maior que a outra. Então, por exemplo, se forem iguais se for tudo negativo sinais, ele é um círculo e é um ponto de máximo. É máximo porque é negativo. Se for positiva, vai ser o mínimo que aqui é concavo que é convexo, tá? É o mínimo. E ela também é um círculo. Agora, se os altos valores são distintos, isso já vai se formar uma elipse. Porque um lado vai ser maior que o outro. Então, imagina que são dois eixos. Cada alto valor forma um eixo. Se ele for igual a um círculo. Se um for maior que o outro, vai se formar uma elipse. Imagina que essa daqui forma. Então, essa aqui é a região no espaço que está formando uma hyper elipse aí, sei lá. E aí você está vendo os contornos dela refletidos no plano baixo. Pode ser círculos se forem iguais ou pode ser elipse se forem diferentes. Por que é importante mostrar essa figura aqui? Eu acabei de mostrar. Porque se eu estou procurando um ponto de equilíbrio e esse ponto de equilíbrio vai estar aqui embaixo. Porque já tem uma bacia que a esfera vai parar lá embaixo dela. Então, tem um ponto de equilíbrio bem no meio aqui. Minimum, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Essas duas casas são as casas que a gente busca. O mais comum é esse aqui. Esse é o mais comum que vai ter. para o mínimo é o que está procurando função objetiva.